Rádio Disney 7h39, Rádio Disney, a rádio que te ouve, tá aí no seu da Rihanna, you the one, TVJ Quest, tudo está parado e ainda é Edward Maia com Estírio Love. Agora às 7h43, e a cantora Adele usou o Twitter para desmentir os boatos de que estaria casada. Uma revista divulgou que ela teria trocado alianças com seu marido no oitavo mês de gestação. A Adele simplesmente escreveu, não estou casada. E o Linkin Park lançou o clipe da sua nova música, Lost in the Ito. O som faz parte do novo CD da banda chamado Living Things. O clipe está disponível no canal oficial do Linkin Park no YouTube, confere lá. E um produtor americano que trabalhou com Bruno Mars recentemente, disse que o próximo CD do cantor será o melhor do planeta. Foi exatamente essa frase que ele usou. O próprio Bruno tweetou recentemente que está compondo músicas para o seu novo álbum, mas não deu mais detalhes sobre o trabalho. O negócio é aguardar para ver se é esse mesmo, hein? O melhor do planeta. Vamos de música! Rádio Disney e novidade na programação da Ionat Rutz com Supernova. Antes que a Itpari com Wide Awake e o Payphone do Maroon 5. Agora às 7h55, River Lovato liberou novidade sobre o seu quarto CD. A cantora disse que começa a gravar logo depois da sua apresentação no VMA, que é dia 6 de setembro, e pretende lançar seu primeiro single em dezembro. E a apresentadora Xuxa divulgou no seu Facebook uma foto que aparece ao lado das atrizes de Cheia de Charme. Ela disse que gravou uma participação especial da novela, só não falou quando vai ao ar. E o Under Action postou um vídeo anunciando que o lançamento do novo CD será no dia 13 de novembro. Logo depois, eles deixaram os fãs mais ansiosos ainda quando divulgaram a capa do CD. Na imagem, os meninos aparecem brincando em um típico orelhão vermelho em inglês. Cinco para as oito, já já tem mais! Rádio Disney! A rádio que te ouve agora, oito em ponto! Manhã Premiada Rádio Disney. Começando mais uma edição da Manhã Premiada. Sabe que tem prêmio e prêmio muito bacana. Olha, kit exclusivo Rádio Disney que vem com a iPod. Tá afim de levar? Muito fácil! Cê vai ligar no três cinco zero cinco nove um três três, se inscrever e pedir a sua música. Pronto, automaticamente já concorre e o resultado sai em meio dia. Liga, pede seu som, fica daí na torcida e boa sorte! Rádio Disney oito e vinte e dois e por aqui tem... Novidade! Mais uma novidade! Rádio Disney! O City, Carly Rae Jepsen, Go Time! Noventa e um ponto três! Rádio Disney! Rádio Disney! Rádio Disney, a rádio que te ouve! Daí o som da Taylor Shift e Long Live! Antes teve o City, Carly Rae Jepsen, rolou o Marlon Five com o Misery, com o Gautier, com o Samara e Deraio City, no oito e vinte e nove. O dólar vale hoje dois reais e quatro centavos. Temperatura agora em São Paulo é de quatorze graus e a máxima hoje chega a vinte e cinco. Trânsito! Manhã de sexta-feira vai ser diferente, né? Sessenta e cinco quilômetros de lentidão. Quem puder deve evitar o turno Ayrton Senna, Avenida Japaquara, sentido Centro, Brasleme, Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga e a Marginal Tietê, nos dois sentidos. Lembrando que hoje o Rodiz Municipal vale para os carros com a placa final nove e zero. Como você já sabe, não pode circular pelo centro expandido até às dez da manhã e depois de cinco da tarde até às oito da noite. A Rádio Disney! A Rádio que te ouve! A Rádio Disney e os meninos do NX Zero com o Não é Normal, a TV Floor Ride da Good Feeling, agora oito e quarenta e dois. E o Cine lançou ontem o clipe da música Nunca Ninguém Morreu de Amor. As imagens mostram os integrantes da banda em um parque de diversões. O clipe pode ser visto no Facebook oficial da banda. E a clássica banda de rock Rolling Stones volta aos palcos em novembro para quatro shows. As apresentações vão rolar nos Estados Unidos, mas já que os caras estão gravando um CD novo e estão aí em ano de comemoração, quem sabe não rola uma turnê mundial em breve, né? Vamos ficar a torcida, né gente? Tomara que venha o Brasil. E as autoridades de Hong Kong, na China, estão usando um novo método para chamar a atenção dos motoristas nas estradas. Olha só, eles colocaram alguns policiais de papelão em tamanho real, espalhados pelas rodovias. Isso para enganar os motoristas e fazer com que eles reduzam a velocidade. Será que funciona? Bom, se funcionar, podia usar isso aqui no Brasil também, né? Oito e quarenta e três. Rádio Disney, oito e quarenta e nove. Boa sexta, galera! Rádio Disney! A rádio que te ouve! Rádio Disney, a rádio que te ouve! Daí o som da Katy Perry, que é Fire of Me, TV Paradise, do Coldplay, The Wantes, Glad You Came e ainda Brumar's Grenade. Agora, oito e cinquenta e seis. Bom dia pra você, viu? E o DJ David Guetta renovou seus votos de casamento. Olha só, ele e sua esposa fizeram uma cerimônia muito bacana em Ibiza para comemorar vinte anos de casado. Bacana, né? E o Taylor Swift pretende investir no estilo musical que mais cresceu no último ano, o dubstep. A cantora disse que inovou e acrescentou muito desse estilo no seu novo CD, o Red, que será lançado no dia vinte e dois de outubro. E o famoso guitarrista Ed Van Halen passou por uma cirurgia de emergência, depois de sentir fortes dores abdominais. Ele passa bem, mas terá de ficar cerca de cinco meses em casa, quietinho, se recuperando. E por esse motivo, a banda cancelou a turnê que faria no Japão no final do ano. A rádio que te ouve! Tá rolando! Manhã premiada Rádio Disney! Então, liga e participa no três cinco zero cinco nove um três três. Sua ligação pode valer aí um kit exclusivo Rádio Disney que vem com o iPod. Então, boa sorte pra você, resultado sai meio dia. E agora, aumenta o volume porque tem mais música e mais prêmio, olha só! Maratona Rádio Disney, duas horas de música. Direto! Aí sim, né? Pra completar essa manhã de sexta-feira, duas horas de som direto, nenhum intervalo comercial e com mais prêmio. Liga no três cinco zero cinco nove um três três, participa aí pedindo sua música. E tá valendo kit exclusivo Rádio Disney com camiseta, CD do Restart e vários outros prêmios da rádio. Bom demais, né? Agora, se tá online, manda o seu recado também. Tem uma galera online com a gente aqui no Twitter. Arroba Rádio Disney Brás. Duas horas de muito som. Som. Maratona Rádio Disney. Rádio Disney nove dezessete. Qual é a sua? Qual é a sua? Rádio Disney, o seu meu sol, vem Harry's. Essa aí é a música número três, chama o clima do final de semana, né? Antes de ouvir o Demi Lovato, Rihanna, tá rolando o Goiassu. Eu quero saber, enfim, qual é a sua? É você quem decide isso aqui, viu? Falta agora o som no fio, que quero toda noite. E aí no Pitbull e Shakira, música número cinco, get started. Agora é você que vai ligar aí, entra aí, 505-9133 e vai falar. Qual dessas cinco músicas você quer ouvir de novo? Então, lembrando que independente da música que você escolher, já concorre a prêmio, que é kit exclusivo à Rádio Disney, com certeza link em par que vários prêmios da rádio. Tá vendo? Vai com pena ligar agora. 3-5-0-5-9-1-3-3. Agora pra você que tá na internet aí, ó, tá online, vale seu voto também. Facebook.com.br. Rádio Disney, pra continuar. Qual é a sua? Rádio Disney. Rádio Disney, mais uma questão do Qual é a sua? Tá aí, música número cinco, excelente parceria aí, Pitbull e Shakira. E aí, já ligou? Ó, pois tem a ligações encerradas. Já deu tempo, né? 3-5-0-5-9-1-3-3. Quem ligou, participou no Qual é a sua? E tá levando o kit exclusivo à Rádio Disney, com o CD do Linkin Park e vários prêmios da rádio. É a Tayara Santos da Silva. O telefone é o tral 5868. Tayara, obrigada pela participação. E olha, tem que passar aqui na rádio em cinco dias úteis, não vai esquecer. De dez da manhã, às cinco da tarde, com o documento original, com foto. O endereço é Nações Unidas, 12.551, no décimo andar, no Brooklyn. A gente espera você aqui, viu? Agora, seguinte, novo respeito de CNA. Chegou o CNA, fecha o curso de quinze meses no CNA. CNA, inglês definitivo. Entrou aí cinco músicas, você ligou, você votou, então você escolheu, ouve aí. Qual é a sua? Qual é a sua? Rádio Disney. Rádio Disney, a rádio que te ouve. Tá rolando a maratona, que são duas horas de som direto. Tá aí o som da Bell, com o Sertfaring to the Ray. Antes, você ouviu o Colby Harris, que foi a campeã e mais versão do qual é a sua. Agora, nove e trinta e oito. Vamos ver quem tá online com a gente aqui, ó. Arroba Rádio Disney Bra. Ó, a Mandy mandou um recado pra gente, falando que tá ouvindo a gente desde cedo, na hora dos clássicos. Tá bom, obrigada, Mandy, valeu. O Henrique Almeida também tweetou aqui com a gente. Priscila Lucena, Júlia Pinha, o Everton, a Silvia Leme e a Letícia Oran. Ô, Letícia Oran, não é isso, Letícia? Ela mandou assim, ó, toca o What Makes You Beautiful do One Direction, por favor. Ô, Letícia, seu pedido é uma ordem, né? Então, aumenta o volume aí, vai. Rádio Disney, nove e quarenta e quatro. Rádio Disney, faltam nove pras dez. Pediu, tocou, Rádio Disney. Alô, Rádio Disney, bom dia. Bom dia. Quem fala? A Daniela. Daniela, tranquilo? Tranquilo. Qual que é a boa pra esse final de semana? A gente vai pra Ju Clara, eu sou esposa de trabalho, tem uma amiga nossa que vai casar, a Luciana. Tá indo toda a turma lá pro casamento dela. Que delícia, festa de casamento é tudo de bom, né? Eu queria mandar até um abraço, um beijo pra ela, pro noivo dela, assim, falar que eu desejo muita felicidade, assim, muita sorte na união deles. Tá dado o recado, parabéns então pros noivos. Aproveita e pede uma música pra eles, então. Beautiful People, do Chris Brown. Beleza, Dani, pela participação, leva a camiseta exclusiva à Rádio Disney. Obrigada, um bom dia pra vocês aí, pro pessoal da rádio. Queria falar que a programação é muito bacana, eu vou acompanhando sempre que possível. Valeu, um beijo, bom fim de semana. Beijo, até mais. Tchau. 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 Tchau, 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 Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Maratona Rádio Disney.